Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquez e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O que você faz quando precisa transportar algo com rapidez e segurança a grandes distâncias, mas a sua carga não cabe em nenhum avião cargueiro normal. Você chama esse grandalhão aqui, o Airbus Beluga. E essa é a sua história. Tem certos aviões cuja existência só se explica se você souber o contexto em que foram criados. E o Beluga é um desses. Quando a indústria aeronáutica europeia se uniu para disputar o mercado da aviação comercial, criando a Airbus Industry, em dezembro de 1970, um dos pontos da estrutura desta é que a montagem final das aeronaves seria na planta estabelecida em Toulouse, na França. Mas as partes e componentes das aeronaves a serem montadas seriam produzidas em diversos países da Europa, cujas indústrias haviam se unido para compor a Airbus. Então, era preciso levar estes itens todos para a montagem final em Toulouse, incluindo partes estruturais, como seções de fuselagem, ou até estas inteiras. E o mesmo com asas, ou partes destas, entre outros. Entretanto, o tamanho de alguns itens inviabilizava o transporte por trem e as necessidades de rapidez de produção e outros fatores, também o transporte por água. restava o modal aéreo, mas onde acharam um avião cargueiro com volume para levar as partes maiores? Porque a questão era essa, não era o peso da carga, mas o seu volume. E quem diria a solução veio do programa Apolo, aquele que levou o homem à Lua, para o transporte das diversas seções do gigantesco foguete Saturno V, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, tinha usado alguns cargueiros construídos e operados especialmente para a missão, os Aero Space Lines Guppy e Super Guppy, feitos com a reconstrução de antigos aviões de passageiro Boeing 377. de motores a pistão. A versão final, o B377SG, já tinha motores turbo-hélice e quatro foram construídos. Então, com o fim do contrato da NASA, eles ficaram disponíveis e eram o que a Airbus precisava. Todos os quatro foram comprados por uma empresa francesa, que fez mais dois, contratada para o Serviço de Transporte Especial pela Airbus, que acabou assumindo a operação dessas aeronaves a partir de 1989. Mas, nessa época, esses monstrões já estavam bem veteranos e já obsoletos, e precisavam ser substituídos. E a Airbus decidiu fazer isso com uma solução própria, baseada em seus modelos a jato, de tecnologia avançada. Os trabalhos começaram no início dos anos 90, usando a plataforma original do jato de passageiros A300-600. E o primeiro transporte especial designado A300-600 ST Beluga, ou Beluga ST, entrou em serviço em janeiro de 1996, com a frota chegando a 5 em 2000. E, como eu disse, o lance era volume, não peso. E, nessa categoria, o Beluga ST era o avião com maior espaço volumétrico para a carga que já tinha sido colocada em serviço. Comparando com o maior avião já operado no mundo, o Antonov AN-225 Miria, infelizmente, o único, acabou destruído, na verdade, a Ucrânia, o Beluga ST tinha um volume de carga de até 1.500 metros cúbicos, enquanto o do Miria era de 1.300. Por outro lado, o Antonov podia levar cargas pesando até 250 toneladas, enquanto o limite do Beluga ST era de 47. Ainda mais que suficiente para as necessidades da Airbus. A partir daí, a frota dos Beluga ST passou a apoiar a produção em série dos jatos comerciais e outros produtos do Lupo Airbus. E, ao mesmo tempo, atender clientes que precisavam de um cargueiro com as suas capacidades únicas. Assim, por exemplo, um deles transportou, em fevereiro de 2004, o satélite europeu Euteusat W3A até o cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, de onde foi levado ao espaço. E essas capacidades vieram de diversas soluções interessantes de engenharia. Ao contrário de grandes aviões cargueiros, como os C-5 Galaxy e Antonov 124, em que a cabine de voo fica no alto, acima do compartimento de carga, no Beluga ST era o contrário, com a cabine de voo abaixo do piso de carga, com uma enorme porta de peça única abrindo para cima, dando acesso a um compartimento de carga com pouco mais de 7 metros, tanto de altura interna quanto na largura, e comprimento útil de quase 38 metros. E como esse compartimento ficava a 5 metros e meio do solo, para o carregamento e descarga, utilizava-se uma plataforma móvel especial, com 32 metros, montada num chassi de 24 rodas, capaz de manusear cargas de até 50 toneladas. Como em aviação nada é tão bom que não possa ser melhorado, em 2014, a Airbus lançou o programa de um novo supertransporte, o Beluga XL, cujo projeto era baseado no seu moderno jato comercial Widebody, o A330, e cujo primeiro exemplar voou em 18 de julho de 2018, recebendo autorização para operar em novembro do ano seguinte, pela Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, a EASA, permitindo a si o início de seus serviços em janeiro de 2020. Assim como os Beluga ST, os XL operam em 11 destinos na Europa, fortalecendo as capacidades industriais da Airbus, e permitindo que esta cumpra suas metas de produção e entregas, com as crescentes encomendas. E com a frota agora de XL, de seis aeronaves estando totalmente operativa, eles estão substituindo todos os cinco Beluga ST, e como estes, também estão disponíveis para atender outras necessidades do grupo Airbus, e mesmo outros clientes, que tenham demandas de transporte aéreo, que só estes cargueiros únicos podem satisfazer. O Beluga XL, além de ser baseado no muito mais moderno A330, utiliza também os avançados motores turbofans Rolls-Royce Trent 772B, de bem mais potência que os motores dos Beluga ST. Assim, tendo também sete metros de comprimento e um metro de largura a mais que os ST, o Beluga XL oferece 30% a mais de capacidade de transporte, com um peso máximo de carga chegando a 51 toneladas. Ele pode, por exemplo, levar duas asas completas do A350, enquanto um Beluga ST só conseguia levar uma. E assim, continuam a dominar os céus, com suas capacidades únicas de transporte, essas incríveis baleias voadoras. Obrigado por estar a bordo conosco, em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo. Legenda Adriana Zanotto